Minas Gerais lidera a lista dos estados mais procurados para visitação e Poços de Caldas tem importante contribuição e espera um grande número de turistas para o período de férias. As expectativas são muito boas, a gente está com grande ocupação agora no mês de julho, esses meses de férias, e as previsões para os próximos dias também é de capacidade máxima aqui do hotel. Neste mês de férias, a rede hoteleira de Poços está otimista. Para a temporada foi necessário reforçar a equipe e uma programação especial foi organizada para receber bem os turistas. Além da nossa equipe estar mais capacitada, a gente reforçou o time para melhor atender os turistas, aqui no hotel também a gente está fazendo um café da manhã especial, todos os dias, a gente aos finais de semana vai ter música, a gente tem uma equipe de programação que vai estar animando todos os nossos hóspedes nessas férias de julho. Muito bom, a gente gostou muito da hospedagem, o hotel é bem acolhedor, muito bom atendimento do pessoal, bom atendimento de todos, e bem próximo de tudo, bem próximo do centro, para a gente poder passear, para a gente dar umas voltas, é bem gostoso, a gente está bem satisfeito. Seja em família ou com amigos, Poços está sempre no roteiro dos turistas. A gente gosta muito de vir aqui, porque tem bastante pontos turísticos, atrativos, principalmente para a família, como família, de vir, passear, conhecer a natureza, nossa, tem muitos lugares para comer, tem lugares, paisagens lindos, o clima, a temperatura, as pessoas são deliciosas, tem a sauna. Estou achando a cidade muito linda, muito aconchegante o clima, muito agradável, né, a gente que está acostumado mais com calor ali na Bahia, estou adorando, assim, muito lindo mesmo. A última vez que eu vi em Poços, o teleférico não estava funcionando, e a gente ficou sabendo que reformaram, então o primeiro passeio que a gente vai fazer aqui é pegar o teleférico para ver como ele está reformado, ver o Parque do Cristo também.